Bem, e aí turma do nono ano, queridos vamos hoje continuar mais um trabalho do Líder em mim com o tema ainda caráter, desejo a vocês uma boa vídeo aula, desejo a vocês muita força, muita coragem, muito ânimo e feliz, feliz, estou animada aí com essa possibilidade de logo logo nós estarmos em aula presencial, que bom, com o grupo dividido, com a turma digamos assim fragmentada, porque vamos dividir em grupos, mas estaremos juntos, bom, que bom, muito bom mesmo, estou com saudades de ouvir as reflexões de vocês ao vivo e a cores, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que ele nos dê muita saúde para ao iniciar essas aulas presenciais não seja preciso interromper por nenhum problema de doença, tá certo? Então vamos lá queridos, vamos continuar os nossos trabalhos. Então, como eu disse, ainda vamos continuar com o tema caráter, tá? Ainda vamos falar sobre isso e hoje nós temos muitas reflexões acerca do filme que vocês ficaram de assistir na videoaula passada, vocês lembram? Então vamos lá! Aí nós temos uma citação que diz, caráter é quando falamos a verdade mesmo quando não nos beneficia. Coisa que é difícil, né? Nós seres humanos temos já essa, eu não diria nem mania, já trazemos conosco esse desejo de sempre querer nos beneficiar com algo. Se não tirarmos vantagem de alguma coisa, não vai ser bom, não é legal, né? Não vamos gostar. Então o caráter é aquilo que, é aquela virtude que é muito forte na nossa vida, porque ela faz parte e ela é a nossa personalidade, as nossas ações e quando nós falamos a verdade mesmo que aquilo não vá nos beneficiar, isso sim mostra ainda mais que somos pessoas de caráter. caráter. O nosso conceito chave ainda, o mesmo da aula passada, que diz, caráter é um dos alicerces essenciais para uma vida de sucesso. Nós temos aí muitas pessoas com muita competência, pessoas altamente habilidosas em empresas, né? Desempenhando aí variados papéis, professor, médico, dentista, advogados e por aí vai. Porém, alguns deles sem caráter. Não sabe ser sincero, não fala a verdade, quer tirar vantagem em tudo. Então, muito cuidado. O outro pode até não perceber, mas a nossa consciência, quando nós falhamos com o caráter, né? A nossa consciência vai nos acusar muito e vai chegar um momento que vai ser difícil suportar. Vamos lá, queridos. Você assistiu o filme Karate Kid? Hum? Não assistiu? Hum, é uma pena. Você perdeu a oportunidade de refletir sobre esse tema. Mas se você assistiu ou não assistiu, olha só, nós agora vamos rever algumas cenas, né? Através de imagem e de imagens para relembrar o filme. Vamos lá. Para manter firme seu caráter, o protagonista teve que lidar com situações adversas e muito adversas mesmo. Eu acho esse filme, né? Já assisti, aliás, mais de uma vez e é um filme que traz, assim, um grande aprendizado. Aí nós vamos ver a primeira cena, né? Muito bonitinho ele, né? Quando eu estava bem novinho, aí com o professor. E ele teve muita persistência. Você sabe que esse garoto, ele teve que ir para esse novo país, junto com a mãe. Então, quer dizer, uma nova cultura, ele teve que se adaptar com a escola, ele teve que estar ali no meio, conseguir, né? E ter novos amigos, né? E com a casa, se adaptar na casa e por aí vai. Então, foi um garoto que teve muita persistência. E graças a Deus que encontrou esse amigo aí, né? Porque foi mais do que um treinador, foi um amigo mesmo. Ele teve que ter disciplina, né? Esse olhar fixo aí, esse gesto que ele mostra aí nas suas mãos, de quem realmente tem uma, não só uma coordenação e nem só um equilíbrio, mas também disciplina naquilo que ele queria conquistar. Mas o pior de tudo, de toda essa adaptação dele, para mim, foi essa questão do preconceito. Ele estava no meio de uma cultura completamente diferente da cultura dele. E aí ele teve que enfrentar aí a indiferença desses colegas aí, que se achavam melhor que ele, né? Pessoas de uma outra raça, de uma outra cor. E ele teve que passar por cima de tudo isso, né? E manter firme ali o seu caráter. E passar por cima daquilo preconceito sem querer também, digamos assim, fazer mal ao outro. Uma outra situação. Ele teve que ter muita coragem. É bacana essa outra cena, essa imagem do filme também, ele fazendo treino aí na chuva. E o treinador amigo aí ajudando ele aí com o sombrinho, né? E essa outra, eu achei assim o protagonista muito guerreiro. E aí a gente pensa assim, ah, mas é só um filme. Imagina, ele gravou ali, teve... Mas quantas pessoas, na vida real mesmo, não também não se já, como é que se diz, ultrapassaram seus limites. Não correram atrás daquilo que eles queriam conquistar. Com muita coragem e com muita determinação. Isso não é só simplesmente a história de um filme. É a história real mesmo. Quantas pessoas que a gente ouve em documentários, em jornais, em filmes que a gente assiste, que mostrando como história real mesmo. De pessoas que superaram as suas limitações e conseguiram ultrapassar todas as barreiras. Essa outra, essas outras duas imagens aí também muito bacana, né? Quando eu estava escolhendo algumas imagens, eu inclusive busquei a imagem deles hoje. Inclusive da garota também, que faz a protagonista aí do filme também. E essa daí foi uma situação também bem difícil para ele. Se é que você assistiu o filme, você deve ter percebido que os pais não permitiam essa amizade entre eles. Então, foi algo bem complicado também. Mas ele tinha que ter, acima de tudo, a confiança em si. Não era, de repente, porque os pais não queriam que ela tivesse uma amizade com ele, que ele, de repente, ia se sentir a pior das pessoas. Mas tinha que ter confiança em si. Pessoal, agora eu tenho algo a propor para você. Você já testou o seu caráter? Parece assim uma coisa meio... Sim, mas a pergunta é essa mesmo. Você já testou o seu caráter? Olha, eu quero que... Vai ser uma coisa muito, muito engraçada. Quando eu escolhi esse vídeo, bem curtinho aí, eu achei bem bacana e creio que vocês vão gostar de assistir. Você vai assistir um vídeo que vai mostrar um teste de caráter. É um vídeo curto, como eu disse. Mas é algo que vai nos reportar e vai nos fazer refletir, porque todos nós, com certeza, em algum momento da nossa vida, já lidamos, já vimos, já percebemos, né? E já tivemos, já presenciamos situações de pessoas que agiram com falta de caráter. E esse teste aí, se ele não fosse trágico, ele seria cômico. Eu sorri durante o tempo que eu estava assistindo, mas achei uma coisa, assim, bem forte mesmo. Então, assista, tá? Dá agora uma pausa aí na aula e assistam o vídeo e depois retomem só para a mensagem final. A mensagem final diz assim, não existe má influência quando se tem caráter. Inclusive, é algo que a gente já até tratou numa aula aí presencial aí com vocês. Mas, será que realmente não existe má influência quando se tem caráter? O que é que você acha? Você se sente muito influenciado a ponto de fazer aquilo que você não gostaria de fazer, porque um colega te induziu, o colega acabou te, 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 como é que se diz? É ali, ele foi tão persistente que você acabou cedendo e fazendo aquilo que você não gostaria, imaculando aí o teu caráter? Eu deixo essa perguntinha aí para vocês. Mas, por aqui, nós vamos encerrar, queridos. Ansiosas, feliz e aguardando o dia que nós vamos nos encontrar presencialmente. Mesmo que a gente não vá poder dar aquele abraço, aquele aperto de mão, mas nós vamos poder trocar olhares e sorrisos e expressões que vai mostrar um para o outro o quanto nós nos queremos bem. Então, fiquem com Deus, tá bom? Um bom final de semana e vamos aguardar esta tão esperada aula presencial, tá bom? Beijo para vocês!